Mercado da bola, as curtinhas do Pimpim, vamos apurar! Zenit oferece 25 milhões de euros para tirar Pedro do Flamengo. Pedro voltou a ser procurado por clubes europeus nesta janela de transferências. Desta vez, o Zenit da Rússia oferta 25 milhões de euros para contar com os serviços do centroavante brasileiro. Sem espaço no Flamengo, o jogador de 26 anos pede mais tempo de jogo. E uma saída do clube carioca ainda não foi descartada. As informações são do GE e do MeioNorte.com. Na atual temporada, Pedro soma 41 jogos, 31 como titular, 10 entrando no decorrer das partidas. Ex-Santos e Flamengo, o zagueiro Gustavo Henrique é anunciado no Real Valodolinde da Espanha. O Real Valodolinde, time que Ronaldo Fenômeno é proprietário na Espanha, anunciou ontem a contratração do zagueiro Gustavo Henrique, ex-jogador do Santos e Flamengo. Assinou, em definitivo, com sua nova equipe até junho de 2026. O atleta de 30 anos atuou pelo Fenebarch da Turquia na última temporada. Apesar de ter sido titular com o técnico Jorge Jesus por boa parte de seu um ano no clube, o brasileiro foi liberado para buscar uma nova equipe depois da saída do comandante português.